Brasiliense e Bragantino na Arena do Jacaré. Você viu aí o Andrade, foi o segundo jogo dele no comando do time do Brasília que entrou em campo com aquela camisa em homenagem ao Rock. Você tá vendo aí, ó. Gosto altamente duvidoso. Júlio César, sozinho, fez 1x0 o Bragantino. Cobrança de escanteio e Júnior Lopes aumentou. Tava fácil, hein? E na casa do Brasiliense. A bola passou por todo mundo. Depois desse cruzamento aí, ó. E João Salles marcou mais um. Contra-ataque do Bragantino. Dois jogadores contra três. Aí o Rodriguinho vai aparecer sozinho no meio de três jogadores do Brasiliense. Ainda vai ter tempo de girar e marcar o quarto gol. Tá feia a coisa, hein? Brasiliense na zona do rebaixamento 0.